Fala aí gurizada, tudo certo? Estamos aqui hoje com uma M3 E36 da famosa cor Arbus Blau com as lindas lá da Style 24, um kitzinho bem difícil de ser ver, mas é adorado por todos né E esse carro especifico hoje veio pra nós por um motivo muito especial Vai ser feita a instalação de uma nova suspensão do carro Vai ser instalado o Pyrovers da marca Megan Race Já vou mostrar pra vocês todo o kit que vai ser montado Mas antes eu vou mostrar os takes do carro Porque vocês vão se apaixonar, o carro é muito completo, muito zerado E se divirtam aí e vejam o carro E aí E aí E aí E aí Então pra começar pessoal, foi pedido pra nós O primeiro passo é que mantenha quase a mesma altura original Uma leve queda na altura O famoso golinho do Lele E daí a gente vai fazer a medição da altura original que o carro está hoje O kit lá tem regulagem da altura, a gente já vai mostrar pra vocês E a parte mais difícil que tem nessa função É acertar a carga né Os amortecedores Porque o dono quer que o carro fique firme Mas não desconfortável de andar Então vai ser A gente vai ter que instalar o kit O kit é bem completo Já vou mostrar como eu falei Tem 34 regulagens Então você pode deixar ele desde o mais macio possível Assim bem molengão Até o mais duro Que a gente tava testando aqui ontem fora Falei, cara não existe como andar acidente Paulo e duro E então a gente vai ter que botar um padrão assim meio termo E sair e testar o carro Ajustar até que ele fique confortável Mas também fique bom de curva e tudo mais E a altura como ele falou A gente vai medir aqui Vai baixar sei lá Um centímetro, dois, não sei Tudo vai depender da aprovação do dono Ele vai acompanhar aí conosco Só mostrando pra vocês então Originalmente aqui Tem 65 centímetros do chão até a bordo paralelo E atrás aqui Tá com 63,5 Vamos ver qual que vai ser essa diferença aí depois O kit tá lá atrás fabricando uma smoke machine Pra gente descobrir um probleminha dessa Anjo de quase nada americana aí com a bandeira da NASCAR né Vem aí, vamos lá mostrar agora as coilover Aqui pessoal As coilover A Megan Racing ela tem três Três especificações de suspensão Ela tem desde a de rua A médio E essa daqui que é full pista Então ela é o kit que tem mais regulagens Mais completo E foi esse kit aí que o nosso cliente trouxe pra gente instalar tá Aqui tirando a caixa vem bem E olha essa obra de arte aqui Aqui como vocês podem ver Podem chegar mais perto Ele tem regulagem de altura Então conforme eu subo isso daqui A mola vai encurtar aqui E vai ficar mais alto o carro Se eu baixar a mola vai ficar assim E vai deixar o carro baixar mais Mostra aqui em cima Aqui ele tem regulagem Tanto de geometria de suspensão Que a gente não vai mexer isso daqui Depois ele acerta em algum lugar específico Pra quem entende de geometria de suspensão A gente não vai fazer essa parte Mas aqui ó Dumper e rebumper Aqui a gente regula a carga Ó Hard ou soft Mais duro ou bem macio Tanto pra descer E a outra a gente regula a carga pra voltar Então é um Cara ele tem uma possibilidade de regulagem de suspensão muito boa O cara gosta de brincar na pista Fazer um negocinho diferente O cara se diverte acertando Pro carro não sair inclinando Mas ele grudar bem E tal 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 É muito show E achei bem todo o equipamento necessário né Pra fazer os ajustes Pra você mexer na altura aqui das molas O kit também conta com bieletas né Da M3 São bieletas longas Os pratinhos aqui Os superiores Vou mostrar o traseiro também Que é magnífico Pra quem não sabe a expansão da BMW na traseira A mola é separada do amortecedor né Fica na bandeja da mola Então aqui não tá aberto Mas ó Também tem regulagem de altura pra mola E o amortecedor Traseiro aqui separado Mesma coisa Tem ajuste de dumper E rebumper né Pra subir Olha que peça magnífica Então Bora lá instalar Pra começar a trabalhar Tchau 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 Então pessoal Chega aí Aqui a gente já tirou a suspensão do carro né Olha como é que tava os amortecedores traseiros Esse ainda tinha um pouco de ação Não né Não volta mais E os coxinhos todos estourados Até vou deixar aqui pra Esse aqui tava pior ó Ó Tão bem estourados né Aqui eu queria mostrar pra vocês Aqui eu ergui a mola no máximo De regulagem que ela tem E ainda assim ficou mais baixa que as molas originais E aí a outra parte que vai ser de regulagem De carga dos amortecedores A gente vai fazer os testes depois Sair rodar com o carro Volta É só ajustar e girar ali a regulagem e sair Esse lado aqui eu tava ajustando agora tá Aqui a gente gira Essa parte Pro amortecedor subir ou descer Depois você vem com essa partezinha aqui E trava ela Ela funciona como uma contra porta Tá Da mesma maneira tem aqui ó E na parte do amortecedor dianteiro Ele também tem regulagem de altura Se eu quiser subir mais Que eu vou esperar tirar os amortecedores dianteiros Pra gente comparar com a suspensão original E baixar Aí ele tem uma porta contra porta Eu solto a porta debaixo né Deixo ela na altura que eu vou querer Depois eu venho girando a outra E o conjunto todo vem descendo Tá Eu dei uma boa erguida É... Pra mola Ficar mais comprimida E deixar o carro mais alto Não ficar tão baixo Eu acertei a altura aqui usando um paquímetro tá Medida exata entre os dois Pra ficar bem padrão E agora na hora De acerto da questão de carga O dono pediu pra gente deixar então Na metade Pra começar os ajustes Ele tem 34 ajustes de De carga né Desde o macio até o mais duro Então eu vou deixar no 17 Aqui eu fui tudo pra esquerda Deixei no máximo de... Soft né Que é leve Macio E agora eu vou começar a fazer o ajuste de duro Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Dezessete... Oito... Nove... Dez... Dezessete... 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 Bem na metade Embaixo A mesma coisa Vou jogar tudo pro soft Depois vou contar 17 dentes Jogando pro modo duro E aí ele fica na metade Daí vamos montar a suspensão dianteira A suspensão traseira já está no lugar aqui Como vocês podem ver Foi usada as borrachas em cima e embaixo aí pra não ter nenhum barulho na suspensão E aqui Top né galera Tô louco pra dar uma volta nesse carro E aí pessoal A instalação foi finalizada Mas o serviço ainda não acabou tá Estamos aqui analisando os torques Pra terminar de montar Vou mostrar aí pra vocês como é que ficou Olha aí que coisa mais linda Olha a barra estabilizadora aqui Ela é um pouquinho mais curta que a original Aqui na traseira ficou bem bacana também Eu tirei algumas fotos Já do antes e depois dela no elevador E já deu pra notar que a suspensão inteira ficou um pouco mais baixa né Nós vamos ver quando botar o carro no chão Como é que vai ficar Terminar de torquear então E aí Verificar o ajuste De novo né Porque é bem complicado Garantir que todos ficaram Exatamente certinhos aqui Por todos no 17 Pra gente começar a trabalhar Na carga da suspensão Conforme o dono Quer que fique né No padrão Que ele gosta Então vamos continuar achando os torques corretos E pra remontar Olha só a altura que ficou no elevador Que a roda não baixa De tão dura que é Olha a frente Vamos baixar agora e ver a hora da verdade Ficou massa a altura Ficou massa a altura Não baixou quase nada Dá pra nós baixar um galinho ainda Dá pra baixar um galinho né Né Mas tá bem cheirinho ó Tá tendo um joguinho Tá e a altura eles deixaram Tá e a altura Tá e a altura Mas tá em cima Tá e a altura Eu vou pegar seu pedido Vai vir com o Cara, que perfeição que ela ficou, hein? É Que foda esse carro E aí tem que tirar o papel É, mas daí agora Foi mexido ali na frente Ela tá boa de frente Como ela já era Mas ela tá mais equilibrada Ela não sai louca assim Até que nós pensando, também tava um pouquinho estourada A diferença que ganha com tudo isso Bem mais firme Não rola nas curvas Ela gruda E ela não deixa dobrar a carroceria Mas dá pra fazer mais testes ainda Tentando deixar um pouquinho mais Isso daí é uma diversão agora É mexer, sair, testar, voltar É, tá vendo isso aqui, ó Só que não chega a ser desconfortável também, né? Não Ela sai empinando Ela se cego muito firme Ela se cego pra frente Ó, a original Ela sempre quer empinar, parece, né? Ela joga muito a dianteira, velho Não, não tem mal ela saindo Tipo, ela se viu que ela saiu O pneu veio Ela já gruda, né? Dá uma enxergida um pouquinho mais Ah, não tava mais 15 É, Tiago, a trate é trata com 15 Na frente que eu botei Vamos colocar 10, então 10 pro rádio Isso Tá com o soft Puxada, hein? 7 mil, mas... Nossa, me estouro Chegou, mais cara Hã? Já que dá pra deixar uns 12 atrás Tá em 10, né? É, deixar uns 12 atrás E embaixo Soltar um pouquinho Tá um chutezinho na frente também Vamos ver quanto que tá entrando o soft, ó Um, dois, três, quatro, três, três Tava 10 mesmo Tá Mas Pois é, tá soft, na verdade Oito Isso aí galera Nós fomos fazendo a regulagem Ali na estrada Mexendo de pouco em pouco Até que o carro ficou macio o suficiente Para o dono conseguir andar no dia a dia com o carro E firme o suficiente Para o carro melhorar muito de curva Perto do que era original A gente iniciou com a regulagem na metade E foi deixando ela mais macia E se você gostou do vídeo Então não deixa de se inscrever no canal Deixa o like no vídeo E acompanha a gente no Instagram Cavalaria.garage Que a gente tem atualizações diárias De tudo o que vem acontecendo na oficina E muitos carros legais Valeu galera, um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí